C.T. da empresa Dias, volume 3 Comercial Oiatoque, na orla, em frente a rampa do açaí Menina, vou lhe ser sincero, não quero mais te enganar Não tenho onde cair duro, fiz de tudo pra te conquistar Arranjei um carro importado, uma beca e um celular Na verdade era tudo emprestado, não tenho nem onde morar Te ganhei no paparito, te papariquei, me chitaram, fui no trato e me apaixonei Te ganhei no paparito, mas não sei nenhum, por favor amor não pense que sou sérgio Te ganhei no paparito, te papariquei, me chitaram, fui no trato e me apaixonei Te ganhei no paparito, mas não sei nenhum, por favor amor não pense que sou sérgio Te levei num motel cinco estrelas, passei um cheque voador Minha paixão é verdadeira, faço tudo pelo nosso amor Tenti, mas vou de boa fé, menina sou louco por ti Mas sou pobre de maré, maré, sou pobre pobre de maré, desci Te ganhei no paparito, te papariquei, me chitaram, fui no trato e me apaixonei Te ganhei no paparito, mas não sei nenhum, por favor amor não pense que sou sérgio Te ganhei no paparito, te papariquei, me chitaram, fui no trato e me apaixonei Te ganhei no paparito, mas não sei nenhum, por favor amor não pense que sou sérgio Menina vou lhe ser sincero, não quero mais te enganar Não tenho onde cair duro, fiz de tudo pra te conquistar Arranjei um carro importado, uma beca e um celular Na verdade era tudo emprestado, não tenho nem onde morar Te ganhei no paparito, te papariquei, me chitaram, fui no trato e me apaixonei Te ganhei no paparito, mas não sei nenhum, por favor amor não pense que sou sérgio Te ganhei no paparito, te papariquei, me chitaram, fui no trato e me apaixonei Te ganhei no paparito, mas não sei nenhum, por favor amor não pense que sou sérgio Te levei no motel cinco estrelas, batei um cheque voador Minha paixão é verdadeira, faço tudo pelo nosso amor Mentir, mas foi de boa fé, menina sou louco por ti Mas sou pobre de maré, maré, sou pobre, pobre de maré, desci Te ganhei no paparito, te papariquei, me chitaram, fui no trato e me apaixonei Te ganhei no paparito, mas não sei nenhum, por favor amor não pense que sou sérgio Te ganhei no paparito, te papariquei, me chitaram, fui no trato e me apaixonei Não sou sérgio não, gosto muito de você Te ganhei no paparito, deixo assim na mão Só porque sou pobre, pobre de maré, desci Chegando a ouvir as mesmas coisas, agora você tem o CD volume 3 da empresa Dias Cristiano, o rei do açaí na guiana francesa. Ah, as marcas de batom, num casaco de visom, aquele beijo imaginar. Ah, com os amigos vou jogar, bate papo e conversa fora, pra tentar me segurar. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor, que eu vou até lá, eu vou, que eu vou até lá. Eu vou, que eu vou até lá, eu vou, que eu vou até lá. Que saudade de você, estou a te esperar, agora ainda está no meu peito. Ah, as marcas de batom, num casaco de visom, aquele beijo imaginar. Ah, com os amigos vou jogar, bate papo e conversa fora, pra tentar me segurar. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor, que eu vou até lá. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor, que eu vou, que eu vou até lá. Eu vou, que eu vou até lá, eu vou, que eu vou até lá. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor, que eu vou, que eu vou até lá. Eu vou, que eu vou até lá, eu vou, que eu vou até lá. Me liga, manda um telegrama, uma carta de amor, que eu vou, que eu vou até lá. A tanto tempo queria te falar, mas tinha medo de te magoar. O meu amor chegou ao fim, é duro eu sei, mas é melhor assim. Difícil foi tomar essa decisão, não deu pra evitar a separação. Eu nem sei bem ao certo o que aconteceu, cansei. Preciso de um tempo pra cuidar de mim, tirar da minha vida as marcas do passado. Lamento, mas não deu pra ficar ao teu lado. Não sei, talvez um dia eu possa me arrepender, mas sinto que a minha vida sem você, está a um passo da felicidade. Agora vou viver sem ter medo, de ser feliz. O que passou, passou, como o ditado diz. Vou seguir meu caminho, sozinho, não volto atrás. Só sei que teu amor, não quero mais. Agora vou viver sem ter medo, agora vou viver sem ter medo, de ser feliz. O que passou, passou, como o ditado diz. Vou seguir meu caminho, sozinho, não volto atrás. Só sei que teu amor, não quero mais. Há tanto tempo queria te falar, mas tinha medo de te magoar. O meu amor chegou ao fim, é duro eu sei, mas é melhor assim. Difícil foi tomar essa decisão, não deu pra evitar a separação. Eu nem sei bem ao certo o que aconteceu. Eu cansei, preciso de um tempo pra cuidar de mim, tirar da minha vida as marcas do passado. Lamento, mas não deu pra ficar ao teu lado. Não sei, talvez um dia eu possa me arrepender, mas sinto que a minha vida sem você, está a um passo da felicidade. Agora vou viver sem ter medo, de ser feliz. O que passou, passou, como o ditado diz. Vou seguir meu caminho, sozinho. Vou seguir meu caminho, sozinho, não volto atrás. Só sei que teu amor, não quero mais. Agora vou viver, agora vou viver. Viver sem ter medo, de ser feliz. O que passou, passou, como o ditado diz. Vou seguir meu caminho, sozinho, não volto atrás. Só sei que teu amor, não quero mais. Agora vou viver, agora vou viver. Na orla, enfrente a rampa do açaí. Web nesse dia. Web nesse dia, ele é? Ele é, Arthur e Mary, muç的em presadinhas, volume três. A Fúria do Meu Coração A Fúria do Meu e eu no seu olhar Tentei disfarçar ela me provocando Aconteceu no meu pra segurar Não se pode negar um verdadeiro encanto Pode parecer bugar Mas rolava um clima de amor A gente falava no olhar Sorriso, um bavada, dor Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada O homem da noite bela Saímos pela madrugada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Não pude nem me defender, bebei o nome da paixão Lutei não consegui conter, a fúria do meu coração Ela no meu e eu no seu olhar, tentei esfarçar E ela me provocando, aconteceu não deu pra segurar Não se pode negar, um verdadeiro encanto Pode parecer vulgar, mas rolava um clima de amor A gente falava no olhar, sorriso, zumbava da dor Uma cena de novela, uma paixão inesperada Ela e o namorado dela, eu e minha namorada Uma cena de novela, uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Uma cena de novela, uma paixão inesperada Ela e minha namorada, ela era o namorado dela Eu e minha namorada, ela era o namorado dela Uma cena de novela, uma paixão inesperada Ela e minha namorada, ela era o namorado dela Eu e minha namorada Uma cena de novela Uma paixão inesperada Feliz aniversário meu amor Espero que você esteja muito feliz E pelo amor Não posso fazer o que eu sempre fiz Queria estar contigo meu amor Passar a ida e noite te levar pra jantar Te dar uma flor E um beijo gostoso pra celebrar Mas acho que você não pensa mais em mim Eu sei que nossas festas já chegou ao fim Já não sou mais eu Quem hoje você tem no coração Talvez na meia noite eu ligue pra você Talvez não diga nada pra quem atender Talvez mande um presente pra você saber Que eu nunca te esqueci Quem sabe as coisas mudem no ano que vem Meu coração descubra que eu sou teu bem Seja como for Você vai ser sempre o meu grande Feliz aniversário meu amor Espero que você esteja muito feliz E pelo amor Não posso fazer o que eu sempre fiz Queria estar contigo meu amor Queria estar contigo meu amor Passar a ida e noite te levar pra jantar Te dar uma flor E um beijo gostoso E um beijo gostoso pra celebrar Mas acho que você não pensa mais em mim Eu sei que nossa festa já chegou ao fim Já não sou mais eu Quem hoje você tem no coração Talvez na meia noite eu ligue pra você Talvez não diga nada pra quem atender Talvez mande um presente pra você saber Que eu nunca te esqueci Quem sabe as coisas mudem no ano que vem Meu coração descubra que eu sou teu bem Seja como for Você vai ser sempre o meu grande amor Feliz aniversário meu amor Espero que você esteja muito feliz Que pena amor Não posso fazer o que eu sempre fiz Queria estar contigo meu amor Passar a ida e noite te levar pra jantar Te dar uma flor E um beijo gostoso pra celebrar Empresa Dias O rei da reciclagem na Guiana Francesa Os motoristas Berg, Loira, Miguel e Jonathan Ligados no CD da empresa Dias, volume 3 Estava tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam e logo me estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai amor Ai amor É amor Ai amor É amor É amor É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Sim, bom Ai amor Ai amor Carregadores, cordinho e pesão Aqui no CD da empresa Dias Delente Alberto do Oiapoque Junto com o CD da empresa Dias Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Tão carente Tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer, tá tudo errado Deixo logo ser seu namorado O resto de estilo é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando Com o seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria nosso amor tá tão lindo Sorria que eu tô te filmando Tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixo logo ser seu namorado O resto destino é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando Diz pra mim como pôde acontecer O que tu fiz, a gente era tão feliz Você saiu assim, sem me dizer, batendo a porta Outro dia caminhando pelas ruas Eu lembrei de como a gente era feliz Quase tudo era motivo pra sorrir Você foi e eu não sei o que eu te fiz Perguntam por você Perguntam por você, não sei o que dizer Sem ter o que falar, eu tento me explicar Digo eu já fui lá, bati, liguei Desse recado na caixa postal Não sei, não mais vi Digo eu já fui lá, bati, liguei Desse recado na caixa postal Não sei, não mais vi DJ Edelson Batidão Como pode alguém fazer tanto sentido E sair por uma porta sem voltar E sumir da minha vida de uma vez Sem deixar nenhuma pista de onde está Perguntam por você Perguntam por você, não sei o que dizer Sem ter o que falar, eu tento me explicar Digo eu já fui lá, bati, liguei Cheguei, desse recado na caixa postal Não sei, não mais vi Digo eu já fui lá, bati, liguei Cheguei, desse recado na caixa postal Não sei, não mais vi Como pode alguém fazer tanto sentido Cheguei, desse recado na caixa postal E sair por uma porta sem voltar E sumir da minha vida E sumir da minha vida de uma vez Não sei, não mais vi Digo eu já fui lá, bati, liguei Cheguei, desse recado na caixa postal Não sei, não mais vi Digo eu já fui lá, bati, liguei Cheguei, desse recado na caixa postal Não sei, não mais vi Digo eu já fui lá, bati, liguei Cheguei, desse recado na caixa postal Os cataralhos do Iapog Juntos com o CD da empresa de Aze Traz a caçamba, traz a caçamba O samba tá aí Tentando no pedaço Quem é black não vai ele ser Traz a muamba, traz a muamba E joga tudo aí Escola a tua mola e decola Bona vai ele ser Traz a caçamba Traz a caçamba, traz a caçamba O samba tá aí Tentando no pedaço Quem é black não vai ele ser Traz a muamba, traz a muamba E joga tudo aí Escola a tua mola e decola Bona vai ele ser Tentando no pedaço Só me importa a caça de ser que você tem Não negue que você gosta de samba e samba como ninguém Eu trouxe a corda e a caçamba Eu trouxe a corda, só me importa a caçamba Sei que você tem Não negue que você gosta de samba e samba como ninguém Está tudo aí, menino Está tudo aí Que papo legal Estão dizendo lá no gueto que você tem um swing legal Está tudo aí Que papo legal Mas eu prometo que você vai ser enredo no meu carnaval Na introdução, na introdução Mas fica bom Para, para, para É o molejão Para, 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 para Está bom Para, 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 para É o molejão Para, 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 para Vamos juntinho então Faz a caçamba, faz a caçamba E samba tá aí Gritando no pedaço Quem é breque não vai existir Faz a muamba, faz a muamba E joga tudo aí Escola a tua mola e decola Manda pra zonir Eu trouxe a corda e a caçamba Eu trouxe a corda, só me importa a caçamba Sei que você tem Não negue que você gosta de samba e samba como ninguém Está tudo aí Está tudo aí Está tudo aí Que papo legal Estou dizendo lá no gueto que você tem um swing legal Está tudo aí Está tudo aí Está tudo aí Que papo legal Que papo legal Mas eu prometo que você vai ser iedo do meu carnaval Na introdução Para, 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 para O pôr de Flamão Para, 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 para O molejão Para, 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 para Só no sapatinho Bonitinho Para, para, para Para, para, para Para, para, para É por aí que eu vou, é por aí que eu vou Para, para, para Assim tá bom demais Assim tá bom demais Para, 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 para Para, para, para Para, 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 para Meu Deus Obrigado.